Eu aprendi capoeira Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Eu aprendi capoeira Capoeira camará Tem capoeira que se chama mestre Nem me envolve essa revogar Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Para ser bom capoeira Tem que usar a imaginação Diga e soltar a mandiga E sem que nem sobra rolando no chão Viva e caia do cunho fechado E moleque, isso só faz confusão Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou 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 Eu aprendi capoeira Ah, é o ми-ma-ma-pa-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-na Tem capoeira que se chama Mestre Nem minimbau Ele sabe tocar Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Para ser bom capoeira Tem que usar a imaginação Diga e soltar a mandiga E sem que nem cobrar rolando no chão Se fica ele, fui o fechadepulé, isso só faz confusão Eu aprendi capoeira, meu mestre foi quem ensinou Eu aprendi capoeira, meu mestre foi quem ensinou Quando eu tinha seis anos de capoeira, eu viava lá Então comecei capoeira, com o mestre até o mestre virar já Eu aprendi capoeira, meu mestre foi quem ensinou 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 Mas eu aprendi capoeira, meu mestre foi quem ensinou Eu aprendi capoeira, meu mestre foi quem ensinou